O mundo sempre precisa de novos heróis Localizei o inimigo Saudações Oi Oi Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Entendi Muito obrigada Obrigada Eu comprei a dor Os adversários atacarão em 30 segundos Eu vou estar em casa Bom dia Oi Bom dia, parça Saudações Agrupense aqui Entendido Agrupense aqui Cinco Quatro Três Dois Um Os adversários estão atacando O poder da destruição Eu vou destruir Agrupense Agrupense Na minha posição Eu vou restaurar Venham me sentar! Venham me sentar! Venham me sentar! Não me insistam! Foi nem alguma coisa que submeta! É a minha vontade! Estimulante injetar! Estou bem pra ti! Venham me sentar! Quando nos deparamos com o revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Acontece! 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 Estou bem pra mim! Acontece! Olha só! Obrigada. 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 Quando nos deparamos com o revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Obrigada. Olá. Arlan? Quantas vezes você vai se ferir? Você está com uma barreira. Então vamos! Então vamos! A música foi aprimorada. Essa é a minha vontade. Vamos lá para a posição! Siga seu caminho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acontece! Acontece! Precisa de cura! Vai ajudar! Meu supremo e minha habilidade supremo está pronta para ser liberada! É quem é atrás de mim! Sinta-me agora! Olá! Olá! Ainda não! Ali! 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 Isso vai restaurar! Isso vai restaurar! Não! Ante! Não! Não! A gente desolado! A gente desolado! Não! Obras de surgarem surpresas! Au! Tu! Se você nos derrotar! Eu não te lembre! Não! Não tem um futeiro! Você tem um futeiro que está empreendido! Eu tenho um futeiro que está ab ligado! O que é o melhor que você consiga fazer? E aí! Estimulante e injeto saltão-se. Não, Atos, possa me parar agora! Não estou preocupado. Isso vai durar. Obrigado. Estimulante está carregando. Obrigado, o Supremo está carregando. Saudações. Saudações. Essa é a minha vontade. Venham à minha posição. Te pedido de ajuda. Saltou 30 segundos. Acho que vai ser mais uma vitória. Só mais um pouquinho. Inimigo avançado. O poder da destruição. E volta a luta. Faltou um soco. Deixo de novo. O tempo está acabando. Tenho três. Eu cumpri. O que é 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 o E aí Ah, a ciência revelará a verdade. Eu não costumo resolver os assuntos pessoais, mas abrirei uma exceção. O ataque começa em 30 segundos. Você não se toca, não é mesmo, Heigard? Você não sabe a hora de entregar os pontos. Estupidez não é um direito. Saudações. Estupidez não é um direito. Estupidez não é um direito. Estupidez não é um direito. Essa é a minha vontade. Bom dia, parça. Oi. Olá. Objetivo A. Caltura. Comece o ataque ao objetivo B. Você parece necessitado. Alguém explodir! Acrupem-se aqui. Isso muda a minha perspectiva. O estimulante está pronto para ser encontrado. Eu estou pronto para liberar a qualicência. Eu preciso de voar. Submeta-se à minha vontade. Abaixa-me. Abaixa-me. Eu posso te ajudar. Abaixa-me. É isso que vai restaurar. Abaixa-me. Abaixa-me. Vitória. Jogada da partida Abate o fio Jogada da partida Jogada da partida